Fabio, numa entrevista no ano passado, você, acho que foi até depois do título, no momento de empolgação, falou que não sairia do Corinthians de forma alguma, só sairia se um dia fosse mandado embora e nem por um caminhão de dinheiro. Se essa proposta que a gente ouve se efetivasse, confirmar um caminhão de dinheiro da Arábia, você aceitaria dessa vez? Um não, mas pode vir dois, né? Aí não é mais um, né? Pode vir dois caminhão, aí não é conversa diferente. Vamos esperar, tô muito tranquilo aqui, tá? Com um eu não vou, com dois eu posso pensar. Ah, então a participação do técnico Fabio Carilli foi ligeiro agora, né? Mas ele não respondeu aquela parte, você falou que o senhor saia demitido, né? Ele só focou na parte do caminhão, disse que um não, mas por dois ele sairia e convenhamos. Tá certo, né? Não dá pra crucificar aí o técnico do Corinthians. A proposta então do Al-Rilau oficial não chegou ainda, até porque só chega quando tá timbrado, o preto no branco, tudo certo, já foi discutido tudo. Então isso é a última coisa que acontece. A proposta oficial ainda não tá na mesa, mas existe sim essa conversa e o técnico Fabio Carilli, inclusive, ganharia dois caminhões de dinheiro, né? Não vamos falar de salário, quanto ele ganha e quanto ele ganharia, mas dois, três ou até cinco caminhões, dá pra gente falar. E ele ainda poderia levar alguns membros da comissão técnica, dizem o Almir Cruz, seria um deles, o Cuca, que é o auxiliar do Carilli que levou pro Corinthians, até outras pessoas também aí da comissão técnica do Corinthians, três anos de contato. Um desmanche geral. É, um mini desmanche, digamos assim, seria uma perda tanto pro Corinthians quanto pro torcedor. Tá preocupado, viu? Um desmanche geral.